Em uma final emocionante, a ABB conquistou o título do Campeonato Municipal de Veteranos. O duelo contra a Fazendinha foi realizado no estádio Comendador Agostinho Prada. A ABB, que chegou invicta com seis vitórias em seis jogos, abre o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o Isaías, ex-inter de Limeira, recebe cruzamento do lateral Marco Antônio, ex-grêmio, e com muita tranquilidade finaliza com maestria. A Fazendinha, que também tinha seis vitórias em seis jogos e era dona do melhor ataque da competição com 29 gols, desperdiçou uma penalidade máxima com Pequinha. Que para na belíssima defesa de pica-pau. Mas o atual campeão não se abate e chega ao empate aos 31 minutos, quando o lateral Nenê levanta para a área e tome escora de cabeça na segunda trave para a entrada de Wagner e São Caetano, um a um. Destaque para esse milagre de pica-pau na finalização de Tarcísio. As emoções estavam reservadas para etapa complementar. Aos 24 minutos, o volante Tarcísio, eleito o melhor em campo, arrisca da intermediária e marca esse golaço. Era a virada da Fazendinha, 2 a 1. Só que a ABB tinha Isaías. Predestinado, o atacante recebe um lançamento perfeito de Lequinha, aos 32 minutos. E com leve toque de cabeça, encobre o goleiro Moacir Fernandes, para deixar tudo igual, 2 a 2. Com o empate no tempo normal, a decisão vai para as penalidades máximas. Isaías abre a série e faz 1 a 0 para a ABB. Musinha, isola. KT faz 2 a 0 a ABB. Tome, imita o irmão e também cobra para fora. Lela, com extrema categoria, faz 3 a 0. O goleiro Moacir Fernandes mostra para os jogadores de linha como se cobra um pênalti e desconta, 3 a 1. E na sequência, Moacir defende a cobrança de Marcelo Tubarão, mantendo sua equipe viva na disputa. Manfreti faz 3 a 2. O título da ABB vem nesta cobrança de Lequinha. Muita festa pelo título. Na disputa pelo terceiro lugar, o Atlético Real goleou o nosso clube por 5 a 3, com direito a 3 gols de Dega. Na premiação individual, Pica-Pau da ABB é o goleiro menos vazado, com apenas 3 gols sofridos. Já Isaías da ABB e Wagner da Fazendinha dividem o troféu de artilheiro. Coube ao capitão Zé Carlos levantar o troféu de campeão e festejar com seus companheiros. Começa, qual é o terceiro lugar? Começa, nós estamos atrasando novamente. Começa, ahora se inscreva, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Doceiro, se inscreva, é pois canta, x tenacinho. Aaze, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá eu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado.